Esse vídeo é sobre o Fantasma de Kiev. Um pouco mais de um dia após a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, alguns vídeos e boatos começaram a rodar a internet pelo mundo, onde um piloto ucraniano de um avião de combate modelo MiG-29 estaria fazendo alguns feitos consideráveis, como abater seis jatos russos em apenas um dia. Esse piloto está sendo chamado de Ghost of Kiev, ou Fantasma de Kiev. De acordo com dados que circulam na internet, o Fantasma de Kiev teria derrubado duas aeronaves de combate modelo Su-35, um Su-27, um MiG-29 e dois Su-25, todos em combate aéreo. Sendo assim, o suposto Fantasma de Kiev seria o primeiro piloto de caça a se tornar um As no século XXI, tudo isso em um dia, conferindo também o título de Ace in Adai. O título de As se dá ao piloto de caça que consegue abater cinco aviões inimigos, ao passo que o Ace in Adai é o aviador que consegue derrubar cinco aviões em apenas um dia. Qualquer um dos dois feitos seria algo impressionante, especialmente no combate aéreo moderno. Ao que tudo indica, o Fantasma de Kiev realmente é um fantasma, uma lenda urbana, ou até mesmo uma propaganda para aumentar a moral das tropas ucranianas, enquanto resistem à invasão de uma força muito maior. Um dos vídeos que começou a circular na internet se trata na verdade de uma simulação feita por computador, que supostamente teria sido veiculada por um youtuber. Com isso, esse burburinho aparentemente parece ser algum tipo de informações desencontradas, ou as famosas fake news. O Mikoyan-Gurevich MiG-29 é uma aeronave russa desenvolvida em 1970, e que entrou em serviço na União Soviética, sendo usada até os dias atuais, pela Força Aérea Russa. No entanto, segundo o que eu apurei aqui, a Ucrânia também possui alguns modelos dessa aeronave em sua frota. Então... Mas enfim, essa aeronave conta com as seguintes especificações. Essa aeronave conta ainda com metralhadoras, capacidade para foguetes, mísseis e bombas em seus compartimentos especiais. Atualmente, esse modelo conta com mais de 1.600 unidades produzidas, com custo unitário de aproximadamente 24 milhões de dólares, equivalente a 120 milhões de reais. Bom, esse foi mais um vídeo. Peço que orem ou rezem da forma que vocês souberem pelos inocentes que estão nesse fogo cruzado, causado pelo ego de alguns poderosos. Que Deus abençoe a todos e até mais. Tchau!